Setor Chacras Valparaíso, mais uma vez a TV Vitoriosa está aqui mostrando o que foi a obra, a revitalização desse setor na Neuza Rezende e aqui a construção deste trevo, auxiliando aqui, por exemplo, esse carro está passando, auxiliando quem está saindo aqui do setor Chacras e que tem destino, aqui no caso dele, a cidade de Uberlândia e vice-versa quem vai para os distritos de Cruzeiro dos Peixotos e também de Martínez Só que uma demanda que nós batemos nisso aqui, que nós falamos, onde a engenharia, a inteligência do engenheiro, ela é claro que é superior à nossa porque nós não somos engenheiros, nós somos leigos no assunto, mas o olho ele mostra aqui para vocês, olha aqui, olha aqui como é que funciona Isso é um engenheiro que teve aqui, que estudou para isso, que fez todos os cálculos necessários e nesta curva, olha o que acontece E é dinheiro nosso, entra ano, sai ano e dinheiro vai nessas obras, mas nesse caso aqui, a obra ela é recente As carretas que vai fazer o retorno aqui, muitas vezes ela está recendo o canteiro de lá, essa semana mesmo, estou lá na frente aqui Se não fosse outro caminho para poder arrastar ela, eu tinha ficado lá, entendeu? Porque não tem espaço, espaço tem, né? Só que eles podiam ter melhorado isso daqui E não melhoraram? Não melhorou Essa água que desce na porta aqui também, esburacando tudo Aqui quando eu estava fazendo asfalto, eu conversei com o engenheiro, com o Júnior, para ele poder abrir uma passagem de água ali na frente ali, certinho? Então eu falei, não, vou fazer isso aqui, eu peguei e falei assim, expliquei para ele, eu não sou engenheiro, né? Eu trabalho em obra desde 84 Aí eu expliquei para ele, não, só que aqui tem que baixar no asfalto aqui, uns 50 centímetros aqui, para essa água descer aqui Portanto, toda a água que você pode ver aqui, está fazendo um barranco aqui, já cortou pneu de carro aqui, subindo aqui, na saída Por quê? Porque toda a água que vem, ela não vai correr no asfalto, ela corre tudo na porta aqui, desburacando e vai quebrando esse asfalto aqui Obrigado